Desafios a vencer Muita coisa a conquistar Mas me sustento na palavra Ela me diz que voarei Como o águia Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo Nesta manhã de terça-feira Hoje é dia 5 de setembro de 2023 Meu Deus Nós queremos desejar, né amor? Que Deus abençoe a sua vida Amém Que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa Sim, meu Deus Que Deus conceda a você Aquilo que o seu coração vem desejando Aquilo que você vem pedindo a Deus Para Deus realizar em sua vida E na vida da sua família Bom dia, meu amor Bom dia, bom dia Pai do Senhor Jesus, meu pastor Meu amor Hoje é uma terça-feira Mais que especial também Começando hoje já Falando da grandeza de Deus E agradecendo a Deus pela vida de cada um Que já está aí Abrindo a sua casa Para receber da porção É sim Que Deus abençoe cada ovelhinha As de perto e a distância Que essa terça-feira seja cheia da presença de Deus Que nós possamos cada dia mais Ser abastecido desse amor infinito Que é o nosso Deus Bom dia, bom dia Bom dia Hoje, terça-feira, é dia de fonte dos que clamam Fonte dos que clamam, é isso? É o programa da pastora Jó Sanete E da missionária Adriana Carina A partir das duas da tarde No canal Igreja Pão da Vida Moçorói RTV Pão da Vida Muito bem, amados E depois do posto de Jacó estaremos lá É Em nome de Jesus Nós queremos falar hoje sobre desafios Que olha, são tantos, né? São tantos desafios Esse hino aí chama-se desafios, olha Aleluia Esse hino, quem está cantando É o irmão Joabes Giliard Ele é irmão da missionária Daisy Ruzzi Vença os desafios Sai o triunfante Vença os desafios, né? Nas batalhas desta vida Eu sou sempre vencedor Aleluia Esse hino diz que nas batalhas desta vida Você é sempre vencedor Quando você se ampara Na palavra de Deus E isso é pura verdade, irmãos Irmãos, qual é o seu maior desafio hoje? Eu digo qual é o seu maior desafio Porque existem muitos desafios E isso independe da idade Não é verdade? A criança, desde a sua gestação Enfrenta os desafios da vida A mãe, para cuidar do seu filho O filho, para se manter vivo no ventre da mãe Por aí vai Já nasce o desafio de nascer O primeiro desafio é chorar Aleluia O primeiro desafio é chorar Existe até aquele pensamento chinês, né? Que eu gosto muito Que diz assim Quando nascemos Ao nosso lado Todos estavam a sorrir Somente nós a chorar Vamos viver de maneira Que ao morrermos Todos estejam a chorar Somente nós a sorrir Aleluia O que é isso? A sensação de dever cumprido, né? Mas você veja Que o desafio Ele vai existir sempre Em muitas áreas da vida Hoje Quantas mulheres Meu Deus Não está com desafio, amor De manter o casamento De restaurar seu casamento De educar seus filhos Mas Deus nos ensina A ser forte e corajoso Exatamente É por isso que tem que se apegar A palavra Aleluia Tem que se alimentar da palavra Tem que buscar em Deus Porque do contrário Você já está Condenado a fracasso Aleluia É só em Jesus Cristo Que nós vamos encontrar isso A confiança Essa paz Essa confiança Para vencer Verdade Porque o propósito nosso É vencer os desafios E sairmos vencedores E só tem Deus mesmo Para nos ajudar Não tem mais ninguém Olha o que diz aqui O Salmo 27 No versículo de número 5 Pois no dia da adversidade Ele me guardará Protegido em sua habitação No seu tabernáculo Me esconderá E me porá Em segurança Sobre o rochedo A palavra de Deus Fala muito Me guardar Em um lugar seguro Me colocar Sobre a rocha Né Porque se você está Na areia Você não está seguro Você não tem estabilidade E aí Se você está no brejo Na lama Não tem estabilidade Mas na rocha Você está com os pés firmados Aleluia Então a palavra está dizendo assim Que no dia da adversidade Entenda por adversidade Tudo aquilo que acontece Na sua vida Que é adverso Aos seus sonhos Aos seus desejos Não era o que você queria Mas aconteceu E a palavra está dizendo Que Deus nos esconderá No seu tabernáculo Na sua habitação E firmará os nossos passos No rochedo Aleluia Olha o Salmo 37 Versículos 39 e 40 Do Senhor vem a salvação Do justo Ele é a sua fortaleza Na hora da adversidade O Senhor os ajuda E os livra Ele os livra Dos ímpios E os salva Porque nele se refugia O Senhor salva quem? A palavra está dizendo Quem se refugia nele Quem busca a segurança dele Irmãos Essa questão de segurança É um desafio tão grande Que hoje amor As pessoas botam um guarda Rodando de moto Ou de bicicleta E aquele guarda Fica rodando naquelas ruas Só o fato dele passar Buzinar a moto Ou apitar um apito Ali Piu A pessoa escuta Na madrugada E se sente seguro Verdade O guarda passa buzinando Né E as pessoas se sentem seguras Por que que o guarda buzina? Por que que o guarda Toca aquele apito? Para dizer a você Que ele está acordado Para dizer a você Que ele está passando Na frente da sua casa Que ele está observando Que se houver Qualquer movimento estranho ali Ele vai exatamente Lhe proporcionar Aleluia A segurança Afugentando aquele Meliante Aquela pessoa Que está ali Para tentar Te fazer mal E isso lhe dá Uma certa segurança Uma cerca elétrica Uma concertina Câmeras Sensores de presença Cachorros valentes Aleluia Nos carros Localizadores Rastreadores Seguros São tantas coisas Mas mesmo em meio A tudo isso Você ainda Sente-se inseguro Porque existe Um momento Que você Se expõe E a palavra de Deus Vai nos dizer No salmo 127 Que se Deus Não guardar a cidade Em vão Vigia a sentinela Isso é um desafio Verdade E é um desafio Grande Então a palavra De Deus Diz que Feliz é aquele Que se refugia Em Deus Feliz é aquele Que pede socorro A Deus Feliz é aquele Que busca Em Deus Alegria Olha o salmo 102 Versículos 1 e 2 Ouve a minha oração Senhor Chega a ter o meu grito De socorro Não esconda de mim O teu rosto Quando estou atribulado Inclina para mim Os teus ouvidos Quando eu clamar Responde-me de prece Aleluia O interessante é que Os salmos São Cânticos Salmos de Deus De lamento E de adoração 121 diz Eleve os olhos Para o mundo De onde virá O nosso socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Tremendo Nós nunca estamos sozinhos É verdade Vamos para mais um salmo Salmo 31 Versículo 7 e 8 Exultarei com grande alegria Por teu amor Pois viste a minha aflição E conheceste a angústia Da minha alma Não me entregaste Nas mãos dos meus inimigos Deste-me segurança Segurança e liberdade Aqui o salmista Está dizendo Senhor O Senhor me livrou Dos meus inimigos E me deu segurança Esse é um desafio Que ele tinha a vencer O salmista Davi Ele compôs A maior parte dos salmos Do livro de salmos São 150 salmos 75 são dele Ele compôs a metade De todos os salmos E você vê que nos salmos De Davi Tem salmos pedindo perdão Salmo 51 Tem salmos de lamento Tem salmos em que Davi Diz Senhor O Senhor só tem o Senhor Tem salmos em que O desafio de Davi Era se manter vivo Rudeado de tantos inimigos De tanta perseguição Porque ninguém aceitava O pastorzinho de ovelha No trono de Israel Mas ele tinha uma aliança Com Deus No trono de Israel Era Deus que tinha Essa aliança com ele E Deus manteve ele Até a sua morte Davi morreu no leito Deitadinho No palácio Rei de Israel Só depois Salomão Assumiu O filho de Davi Adonias Tentou tomar o poder Mas havia uma promessa De Deus De dar o trono A Salomão E foi o que aconteceu Mostrando a fidelidade De Deus Então nos desafios Da vida Nas lutas da vida Meu amado irmão Minha irmã Creia na fidelidade De Deus Deus é fiel E ele não falha Ele jamais Nos desamparará Deus se preocupa O amor de Deus Ele é um amor inexplicável Ninguém consegue explicar O amor de Deus Olha o que fala Romanos 8 35 Quem nos separará Do amor de Cristo Será tribulação Ou angústia Ou perseguição Ou fome Ou nudez Ou perigo Ou espada Ele vai prosseguir Dizendo Nada nos separa Do amor de Deus Nem os anjos Nem os demônios Nem a profundidade Aleluia Nem a altura Nem a largura Nenhum cumprimento Nenhuma outra criatura Aleluia Poderá nos separar Do amor de Deus Então nos desafios Que nós temos na vida A coisa mais certa a fazer É exatamente buscar em Deus Aleluia Ajuda Força Para vencer os desafios Olha aqui Salmo 34 19 Que coisa linda O justo passa por muitas adversidades Mas o Senhor Livra de todas Aleluia Você Eu Nós A pastora Jossa Neto Nós passamos por muitas lutas Mas a palavra está nos dizendo Que Deus Nos livra De todas Verdade E quando você for levado nos tribunais Quando você for acusado Daquilo que você não fez Quando você estiver enfrentando lutas De pessoas Preparando o laço Para você O que é que você faz Olha a palavra que diz Isaías 54 17 Nenhuma arma forjada Contra você Prevalacerá E você Refurtará De toda língua Que acusar Esta é a herança Dos servos Do Senhor E esta é a defesa Que faço Do nome deles Declara O Senhor Aqui Deus está dizendo Eu sou teu advogado Eu vou te defender Eu vou te guardar Eu vou te proteger Aleluia Quantas pessoas Não estão ouvindo a gente Agora que está com causas Na justiça Que está esperando decisões Que está angustiada Pessoas que estão pensando Que vão perder a causa Tem pessoas que Ah eu vou Porque tem que ir mesmo Mas eu já sei que Não Não pense assim não Porque o nosso Deus É Deus que move o coração Dos juízes Dos promotores Dos delegados Das autoridades A palavra de Deus Diz que não existe Autoridade Que não seja Constituída por Deus Aleluia O Deus que endureceu O coração de Faraó O Deus que moveu O coração De Ciro Medo-Persa Para invadir a Babilônia E colocar o povo dele Em liberdade É o nosso Deus O poder dele Não diminuiu Ele continua o mesmo Poderoso Como sempre Absoluto E soberano Sobre todas as coisas Então Os desafios Da sua vida Você não tem Para que enfrentá-los Sem colocar Deus à frente Aleluia Lucas 18, 7 Jesus é que Nos consola Aleluia Acaso Deus Não fará justiça Aos seus escolhidos Que clamam A Ele Dia e noite Continuará fazendo Os esperar A palavra está dizendo Deus não vai fazer justiça Ele não vai deixar Vocês só esperando E não vai fazer nada Aleluia Claro que vai Claro que vai Claro que a justiça divina Tarda Mas vem É porque Deus é longânimo É porque Deus trabalha Tentando fazer com que Se arrependam Se entregue a Ele E vivam para Ele Hebreus 13, 6 Podemos pois dizer com confiança O Senhor é o meu ajudador Não temerei O que me podem fazer os homens Aleluia Então quando você coloca Deus À frente dos seus caminhos Descanse em Deus Porque Deus tem coisas grandes Para fazer na sua vida Aleluia Homem nenhum pode te fazer o mal Por quê? Porque Deus é contigo Ele está com você E sabe o que é que a palavra de Deus nos ensina? Nos ensina que nós devemos Nos alegrar nas lutas Nos desafios Meu Deus Que coisa estranha É Deus diz Olha você se alegre nas lutas Porque é nas lutas É nesses momentos difíceis Que você vai ver A manifestação do poder de Deus A seu favor Romanos 5, 3, 4 e 5 Não só isso Mas também nos gloriamos Nas tribulações Porque sabemos que a tribulação Produz perseverança A perseverança É um caráter aprovado E o caráter aprovado É esperança E a esperança Não nos decepciona Porque Deus derramou Seu amor Em nossos corações Por meio Do Espírito Santo Que Ele Nos concedeu Aleluia Você está vendo? Tiago também Irmão de Jesus Ele vai falar que Quando nós Enfrentamos as lutas Dizendo que é para a glória De Deus Deus vai fazer maravilhas Eu creio É desse jeito Amados Amados de Deus É assim E aqui não é conversa De pastor Para lhe consolar Não É Bíblia É palavra É o Deus que é fiel É o Deus que cumpre Então hoje Mais do que qualquer Outro tempo Da sua vida Busque ao Senhor E diga Deus Eu quero que o Senhor Esteja comigo Nos meus desafios É Apresente todas as dificuldades Nos pés de Jesus E o Senhor Vai estar com você Aleluia E nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos falar com Deus Pedindo a Deus Aleluia A mão protetora Sim meu Deus O olhar cheio de misericórdia Aleluia A providência dele Para nossas vidas Sim meu Deus Igreja ore conosco Pai Paizinho querido Aba Pai Nesta oração Meu Deus Nós queremos pedir Deus Que o Senhor Fortaleça Meu Deus Aqueles que estão Aflitos Sem Jesus A Deus Cansados Os tempos difíceis Eu sei Deus Que esta oração Está falando A corações Que estão passando Por muitas lutas Meu Pai Corações tristes Abatidos Cansados Para cada um de nós Corações Senhor Que estão dizendo Pai Tem misericórdia De mim A Deus A Tua Palavra Diz que o Senhor Prepara O descanso Em pastos verdejantes Deus A Tua Palavra Diz que o Senhor Prepara Mesa No deserto Sim meu Deus Na presença Dos inimigos Foi Teu Filho Davi Que disse isso E Teu Espírito Santo Mandou escrever Então Pai Prepara A mesa No deserto Perante Os nossos inimigos Sim meu Pai Faz assim meu Deus Enche a nossa boca De riso Deus Aleluia E nos faz ver A Tua vitória A Tua glória Em nossas vidas Para que o nosso Testemunho Sirva Deus De conforto Para outras vidas Deus Eu quero aqui Junto com a minha esposa E com todas As nossas ovelhinhas Sim Senhor Orar Deus Por aqueles que estão Senhor Aprisionados Nas drogas Nos vícios No mundo do crime Deus Aqueles que estão Se sentindo sozinhos Desamparados Orar pela esposa Deus Que está preocupada Com seu casamento Com a sua união Pela mãe Deus Que está preocupada Com os filhos Orar por aquelas mães Que receberam notícias Que dilaceraram Os seus corações Tem misericórdia Deus Concede as Tuas filhas E filhos A vitória Queremos orar Pelo pai de família Desempregado Que sai de casa Deus Sem deixar Nada Ou quase nada Para alimentação E sustento Da sua família Paizinho A Tua palavra Diz que Tu és O Deus Provedor Queremos orar Por aqueles pais Que estão nos ouvindo Agora Que estão no trabalho Estão indo para o trabalho Aqueles que todos os dias Antes de sair para o trabalho Ou a caminho do trabalho Escutam a oração da manhã Guarda-os de todo perigo Guarda-os de toda maldade Guarda-os de toda enfermidade Protege-os as Tuas filhinhas Que estão com gravidez complicada As Tuas filhas Que estão com filhos no ventre Mas a gravidez é de risco E estão com tanto temor De perder o Seu filhinho Eu peço agora No nome de Jesus Que seja estabilizada Esta gravidez Que haja Pai Sobre a vida do Teu povo A Tua santa e maravilhosa proteção Porque tudo, meu Pai É para a glória E louvor do Teu santo E maravilhoso nome Nós queremos pedir A Tua proteção Para os dizimistas Para os ofertantes Senhor, para os que têm votos E propósitos Com a Igreja Pão da Vida Com a Casa do Pai Queremos agradecer, Deus Agradecer, Pai querido Deus amado Porque o Senhor Tem feito maravilhas Na vida do Teu povo E nós queremos agradecer Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Pedir que o Senhor Atenda todos os votos E propósitos Que o Senhor Multiplique na vida Dos dizimistas e ofertantes Que o Senhor Dê saúde e de paz Deus dê prosperidade Abra as portas Para abençoar Os que desejam Abençoar a Tua obra Enche-os, meu Deus Da Tua santa E maravilhosa presença É o nosso pedido, Pai No nome de Jesus Cristo Amém Aleluia Amém Glórias a Deus Hoje nós estamos vestidos Na camisa Que o nosso amado irmão Antônio Porco Lá de São Francisco do Conde Esposo da missionária Adileusa Mandou para nós Lá em Salvador Mandou uma Essa para mim Essa aqui para a pastora E mandou uma para a pastora Ângela Antônio Porco Beijo no coração Muito obrigado pelo presente Deus te abençoe Adileusa Obrigado pelos presentes Também Obrigado pelo seu carinho Obrigado por vocês fazerem parte Da Pão da Vida São Francisco do Conde Na Bahia Deus abençoe Pastor Antônio César Pastora Carla Todos os irmãos da Bahia Todas as irmãs Não vamos dizer nomes não Se não a gente esquece Salvador, Brumenau, Alagoas É todos os quatro cantos do mundo Né pastor? É sim Londres Nossas ovelhinhas queridas Olha um abraço Cheio do Espírito Santo Muito obrigado por fazer parte da Pão da Vida Deus abençoe vocês Inscrevam-se aqui no canal Dê o seu like E compartilhe essa mensagem Olha que ovelhinha mais bonitinha Parece com você, né? Parece com você Obrigado irmãos Daqui a pouco a gente se encontra no culto do Lá Com a permissão de Jesus Cristo Antes de ter um bom dia Jesus com o pastor Gabriel É Fiquem na paz Deus abençoe E tem fonte dos que clamam Fonte dos que clamam Fiquem na paz Duas da tarde Deus abençoe Obrigado